Olá, senhoras e senhores, amigas e amigos, operarianas e operarianos, seja bem-vindo ao Papo de Boteco 139, que você acompanha aqui pela TV comunitária de Ponta Grossa, no canal 17 da NET, com as informações do esporte paranaense, pontagrossense, principalmente sobre o nosso querido, amado, idolatrado, operário, ferroviário, esporte e clube. E esse programa Papo de Boteco está sendo gravado hoje, segunda-feira, dia 6 de junho de 2016, agora 19 horas e 15 minutos, você vai acompanhar o programa na TV comunitária na quarta-feira e também nas redes sociais a partir de quarta-feira. E vamos saudar os nossos amigos da mesa aqui, começando por Ângelo De Fino, muito frio por aí. Estamos gravando antes da neve, a neve vem amanhã, amanhã você está assistindo ao Demágio do cobertor, hoje, antero, compre cachecol, compre cachecol, vai precisar, compre cachecol. Vamos parar, aqui está tranquilo. Estamos felizes porque estamos quase acabando o primeiro semestre, vamos começar julho aí, daqui a pouco, vamos ter um julho movimentado agora, e no segundo semestre vai acontecer esse grande evento mundial, todo mundo de olho nas nossas terras, que é a Taça Federação para esse futebol. É o troféu? É o troféu. Nós não vamos falar Taça Federação, se o pessoal também não entende. Ele costuma meter o pau na federação, mas a escolha foi boa, dessa vez ele ia acertar. Merecemos ficar com esse troféu também, já que foi a última final que ele narrou. O último gol de final, o último título que ele narrou. Então não tem Olimpíada, não tem nada, segundo semestre é o troço mais importante no mundo, Taça Federação para ele de futebol. Que começa dia 17 de julho. Se preparem para beber cedo, Tia Sala, depois de uma novela. E termina dia 16 de outubro. Então, é longo. Ainda bem, graças a Deus, graças a Deus. Gia Martins, muitos frangos no final de semana. Rapaz, tem que te contar uma boa, meu sábado. Ganhamos na boleragem, ganhamos na boleragem nos 40, tá no ver? Xoperário ganhou. Ina, ex-ofec. Que dia, perguntei? Alemão, ex-operário. Duda, ex-operário. Alemão, presidente? Não, a Alemão que jogou em 90, ali, depois foi para o Mogi Mirim. Então, ganhamos por 2x1 do time da boleragem lá, a Pátria. Estou faceiro no final de semana. Imagina com o Gustavo, o pessoal da boleragem. Cara, eu estou... Depois rolou aquele chuveirinho e tal. Não, não. Mas dessa vez eu tive que ir embora, mas... Com a fraternização apática. Não, 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 não. Não teve nada disso. Pegar um sabonetinho? Não, não, nada disso. Sabonete líquido, já para não ter risco. Que beleza. Certo, prevenção. Não, eu estou feliz, cara. Estou feliz porque graças a Deus é a notícia melhor que poder. Ele ia vir, acho que nesse ano. Depois vai ir a vaga, mas... É que o campeonato vai valer, né? Vai valer a vaga para... A gente tem chance de salvar esse caráter excepcional. Voltamos, voltamos. Até o final do ano. Você achou que a gente ia acabar? Voltamos. Isso dá um gás, né? Porque a gente já estava vendo o ano perdido, né? Então, pelo menos na seguinte... E mais público que os caras na Série B do Brasileiro. Isso aí, mano. Vai ter, mano. Vai ter, mas dá para jogar na cara do jogo. 2x1 até. Vou jogar na cara. Nós temos um jogo maior que Série A. Exato. E clássico de Série A. E não é ingresso barato, não. Vem ver o bordeiroz aqui. Como é que vai ser? Não baixa o ingresso. Isso aí, moçada. Isso aí. Isso aí. Alisson Antero. Já nasceu, Sofia? Olha, agora. Quarta-feira, nove e meia da noite. Pode ser que você já vá. Daqui a pouco tem que largar. Já fazemos ao vivo o negócio. O telefone está vivo. Já fazemos ao vivo, já. Mas um abraço de início. Vai para um grande amigo. Paulo Turra. Um gênio. Um gênio. Mas pare por aqui, tu. A sua federação nem queira participar. Não deveria, né? Vai participar, mas... Você já conseguiu o que você queria. É. É, eu sou 23. Você tem que desmontar o time inteiro. Olha, a Harley Davidson. Ele sabe que a gente grava. Ele sabe. Ele esperou. Vou pegar a vaga dele agora. Professor Helio, delegado. Boa tarde, bom dia, boa noite. Pode ser, depende do horário da pessoa. Você não esquece do abraço do Silvio contra o Márcio Alemão. Esse é do horário. Esse é o abraço do Silvio. Esse é o verdadeiro. Pro Edson e pro Diego. Esse é o que eu quero dizer. Que é o Pelé e o Diego Maradona. Um abraço. Nossa. Os fãs, né? Os fãs, né? Copa América, né? Não falava. Agora ele tem defância. Olha, a disputa vai ser bonita. Falando em fãs, não viu um fã maior desse aqui hoje? E o Valisto Costa, jornal hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, tá bem, é, né? Ainda bem, esse BBB tá duro. Isso que nem vou falar quem curtiu meu Instagram. Melhor que você não falar quem curtiu minha foto no BBB. Quando vocês acham que ninguém assiste, tem todo mundo assiste. Enquanto isso, Floripa futsal e Marreco futsal ao vivo nesse momento. É, amanhã tem queima. Marreco perdeu para o queima e amanhã queima em Guarapava. Foi em Guarapava, agora morreu todo mundo, né? Qual ônibus que era aquele que bateu? Irati. Ah, é o de Irati? Você só usa o Irati. Ô, louco, que susto. Parece o trovão azul da universidade, daqueles anos velhos. Parece que eles... Esse programa só está indo ao ar graças aos nossos queridos e amados, os melhores apoiadores culturais da televisão brasileira. Salvares, Centro Médico Veterinário, Hotel, Pet Shop e Serviços Veterinários. O supermercado Super Sipa, com duas lojas na cidade de Ponta Grossa, no bairro da Sipa e no bairro do São Francisco. Lázaro Tomorica Vesca, serviços contábeis e tributários, contabilidade, auditoria, consultoria e perícia. Mercado Camarão, lá na Rua Almirante Barroso, no Rio Verde. Você já sabe que, com todas as sextas-feiras, 90% das carnes estão em oferta lá no açougue do Mercado Camarão. Contabilidade também é na integral, auditoria e consultoria empresarial. Sindicatos Vigilantes de Ponta Grossa, recado para aqueles nossos amigos vigilantes que ainda não se sindicalizaram, procure lá o sindicato na Balduí, no Táxi, 480, segundo olhar, ou no telefone 3224-7097. Um abraço para o nosso amigo Nilção. Oc Beer Store, o melhor shopping artesanal da cidade, é na Oc Beer Store. Shop para sua festa, seu evento instalado com o Choppera. Lá na Rua Marquesa do Paraná, 925 do bairro da Ronda. Inclusive, nesse sábado tem um evento lá com food trucks, shopping. Lá na Oc mesmo, na Rua Marquesa do Paraná, 925, perto do bairro da Ronda, perto do Detran. Hamburgeria 13, o Itamar. Hamburgeria 13, o Dog, o Rota Dogs. Então, sábado agora? Sábado agora. Aparecerei. Thaís, separe aquele VICE para nós aí que a gente vai. A gente vai. E a Interpeças, peça para os veículos de todas as marcas, é lá na Interpeças, na Dom Pedro II, 1016, Nova Rússia. Nossos apoiadores culturais para esse que é o Barbaro Boteco 139. Vamos chegar aos 150 esse ano ou não? Acho que não, né? Ah, chegamos, né? Por que não? 11 semaninhas. 11 semaninhas? 11 semaninhas. Temos mais 20 e tantas até o final. Ah, então devemos chegar. Caso não esteja por aqui, me visitem lá na funerária São Francisco, por favor. O São Francisco está... Ainda bem que foi o Pai Jean que previu. Não é o Municipal? É o São Francisco? É que eu tenho o plano funerário. Muito bem. Eu vou fazer com isso, ele vai estar na Câmara. Eu quero uma banheira no funerário em cima do meu cachorro. Bom, vou falar lá na mesa aqui, vai. Se a Norte Invicto é campeão da Segundona 2016, mas já era visto depois da goleada aplicada na terra da Cracóvia na semana passada, né? Não é esse um time que armou para classificar e pegar o pior time do que era a fase. É, não é esse esse campeão. É, soube jogar para subir, né? Mas o Cianorte ficou em boas mãos aí, como já falou, Alisson Tero. Um abraço lá para o Paulo Turra, que inclusive estava comemorando hoje nas redes sociais. A faseira, o melhor campanha, o melhor ataque, o melhor não sei o quê, o melhor de tudo. Melhor jogador Sidney. Barba, cabelo, bigode, sobrancelha. O carrasco da Cracóvia. Jean Martins, o Cianorte foi campeão como? O Cianorte foi campeão com o João Gabriel. Ué, foi um bom goleiro. Trocou o goleiro. Foi um louco. E depois entrou o Jailson, só para comemorar o título. Um abraço para o meu amigo Jailson, que deve estar feliz com o seu Vasco na Segundona. Celcinho, Marcelo, Felmer, Maurício, William, Giovanni, Xavier. Giovanni é nome de mulher. Xavier, Sidney e Thiago Ferreira. Depois entrou o Bruno Andrade. Valdo Gigante, o senhor esse. E Pelezinho, depois entrou o David, técnico Paulo Turra. O teu amado Prudentópolis definiu. Eu só gostaria de enaltecer o seguinte, esse jogo não foi 1x0, né? 1x0, claro, o Cianorte e o Valdo Gigante. Desde que fomos campeões, só sabemos falar em finais em resultado agregado. Agregado, quanto foi isso aí? 4x1. 4x1. Então o Senor tem 4 por dentro do Obre 1. Marcos Paulo, Lucas, Victor, dentro do Mateus. Renan, Costa e Caio. Birubiru, aquele, hein? Aquele, Birubiru. Juvelal, eu juvelhei a pau. Leão, e dentro do Peixe. É uma troca a princípio. Saiu da selva para o Rio. Birubiru, pela força. Não tem medo de pegar ele. Esquerdinha. Aquele? Aquele. Aquele? É aquele. Esquerdinha, aquele? Aquele. Que mandou de nome, né? É, mandou de nome. Esquerdinha agora. Tá bem, eu vou mudar de GPS. Esquerdinha, Krieger. Eu vou mudar de queimado na praça. Sato, que deve ser o japonês. E Agostinho. Cadê o nosso peixinho? Não, o peixe. É o peixe. É o peixe. Então pode. O peixinho, se for o nosso, pode. É que ele já cresceu mais. Agora já é peixe, não é mais bichinho. Não é o vazar, é o cocã. Cocã é um golpe. Que levou um... Ipongo. Ipongo. Levou um ponto. Sem chuva dessa vez. Não tiveram desculpa, que choveu. Qual é o resto da ficha técnica, Tearo? Eu vou ter que falar essa parte. Eu não acredito nisso. Mas vamos lá. Estádio Municipal Albino, Turbike. Cabe mil pessoas, mas tinha mil nomes. Terra de... Como é que é? De... Sabado? Vestuário. De Sabado. Não, terra de Sabado. Para alguns que foram numa final de interior. Eu vi aquela desgraça. Procure nos arquivos do Operário.com.br. Não posso entender você agora, desculpa. Não sabe o que eu estou gravando. É, que hora, falei. Dia 5 de 6 de 2015, às 15h30. 2015? Nós estamos em 2016. É. Eu não posso cornetar a pauta, senão eu tenho que fazer. Eu não vou dizer qual o site que eu copie, porque eu já copiei. Não, essa não mudei hoje. Vai dar recurso. Eu não vou reclamar da pauta, senão depois eu mando eu fazer. Então eu vou ficar bem quietinho. A árbitro Fábio Zocante, assistentes Marco Eugênio da Silva e Adolfo Ferreira Borges. Público e renda. Aí é... Os caras... Tem gente que arredonda para baixo, tem gente que arredonda para cima. Estava lotado. Eu vi as fotos. Deu uns uns 500 de perna. Mas mulher era gratuita? Mas deu mais do que público. Deu mais. Deu mais. Deu mais. Então, parabéns ao Cianorte, que vai representar bem aí, ou será que mais ou menos, na primeira divisão do ano que vem. Não, vai nos encher. Não quero saber desse campeonato. Quem tem que ir aos candidatíssimos a cair? Cascavel e Prudentópolis. Fazer um bolão já. Prudentópolis e... Eu ainda tenho água do Rio Branco. Rio Branco é. O Rio Branco, né? Ainda tenho água do Rio Branco. E o nosso operarinho sub-17, alguém foi lá assistir esse jogo? Eu assisti o segundo tempo do jogo. Perdeu para o Curitiba no estádio Newton Sales Rosa, com comentários de Jean Martins. É... Pelo que eu conversei com o pessoal lá do primeiro tempo, que eu não pude acompanhar, o Curitiba já merecia estar vencendo já, né? Eu cheguei lá ainda, o Curitiba estava pressionando bastante, o goleiro do operário fez duas defesaças lá. Mas a estatura do time é muito maior. Agora que eu reparei mesmo com o porte físico. Então... E o ano faz diferença? É, faz diferença, viu? Pelo tamanho do atacante deles, do número 10, do Curitiba. Mas o operário não foi mal. Eu gostei do time do operário. Ele estava sendo muito pressionado, tomou 1x0 e foi para cima. Foi para cima. Tubarão meteu a bola na trave, no pezinho da trave. E daí quando o operário estava melhor no jogo, o pessoal falou que estava em todo o jogo, estava melhor naquele momento, tomou contra-ataque e os caras mataram o 2x0. Daí depois o operário não teve mais força para buscar. Mas eu gostei bastante do time, a atuação do time não foi ruim, não. Como que está o gramado lá, Luca? Está seco, 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 né? Faz tempo, acho que judiou do gramadinho lá. E é um gramado muito grande aquele campo, né, cara? É, bem grande. Aquela piazada, a piazada estava galepada que estavam, coitados. E o operário treina lá, diretamente? Direto. Agora eu gostei muito do goleiro do operário. Piazão, confiança. Então, o Curitiba ganhou por 2x0, 0x2, né? Mostrado do União Campo Alegre, o Newton Salis Rosa, com a arbitragem de Luiz Marcelo Casagrande, para variar. Ah, deu briga, mano. Árbitro 1, eu falei para ele que se não desse dois piazados para o operário, ia xingar ele no verde, ele nem foi no verde. E o árbitro 2, Jonathan Ivers Dias. E o delegado da partida é o Adelson Borgo. O Adelson é o 1. Fica do lado da mesa, geralmente é o 1. É o 1, vai. Então é o 2. O Jonathan, acho que deu risada a hora que eu falei desse negócio do Casagrande. Os outros jogos, Helio Delgado. Delfino? Helio Delfino, misturei aqui. Fiz uma embreagem aqui. Está dormindo, você fecha foto do Atlético? Não, você vai falar agora. Quanto foi o jogo do Paraná e do Rio Branco? Paraná Clube 3x1 no Rio Branco. Os três primeiros pontos ou não? Está tirando, né? Nois. Está somando ainda. Está somando ainda. Queiroz, em Curitiba. O Atlético ganhou de 5x1 do Independente de Futebol São Jô Zense. No centro de entrenamento, Alfredo Gotardi, em Curitiba, do Caju. CT do Caju. Então a próxima rodada, Antero. A próxima rodada é dia 11 do 6, Rio Branco, Atlético Paranaense, no Nelson Medrado Dias, em Paranaguá. No dia 11 também, às 10 da manhã, Prudentópolis, Operário, em Piraquara. Tensão agora. Jogo de seis pontos. Tensão colocado no jogo. Agora um clássico em Curitiba, Curitiba e Paraná Clube. Com certeza será no sítio do caqui. Porque não tem que ter. Pergindo a roupa em Curitiba, eu não vou procurar esse sítio do caqui. Série B do ano que vem do brasileiro, eu vou mandar lá no sítio do caqui. Cáquizão é caqui. Pela média deles estão levando a Série B, porque eu jogo no sítio do caqui sempre, né? Porque cabe com certeza. E tá... Nós vimos ali, é bonito o sítio do caqui. Ah, é? Nós procuramos aí, eu digo as imagens. Então o Paraná pode ser, pode ser não. Pode ser que perca um... Transfica 13, como está a classificação? Ainda o Paraná Clube com 19, Curitiba com 17, o Clube Atlético Paranaense com 15, Operar em quarto com 10. Rio Branco com 8, Prudentópolis com 7 e o Independente com 0. 0. Então precisamos, pelo menos, pontuar contra o Prudentópolis. Não chegar, deixar a pessoa chegar. A pessoa da 3D confunda. E o Rio Branco que perca. Sempre. Com certeza. Bom, amigo telespectador, amigo que nos assiste nas redes sociais, no YouTube, no facebook.com.br. operário.com, facebook.com.br. Antifantasma e facebook.com.br. Operário é paixão. Fique com nossos apoiadores culturais, que voltamos aqui 40 segundos com o segundo bloco aí do nosso Papo de Boteco, número 139. Até daqui a pouquinho. Pau, pa, pa, pa. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Então é isso O operário foi a Curitiba 0x0 Um preparativo Bom teste aí Para o operário que Hoje, exatamente hoje Seis de junho 30 dias Falta um mês ainda Para o jogo lá Tem Belém do Pará Contra o Paulo A Curuzú O Paissandu Está na fase aí Então Podia ser agora E já Até lá dá tempo De eles recuperarem E nesses 30 dias Que faltam Já foram agendados Mais alguns Jogos treinos Ou amistosos Acredito que aqui Vai ser amistoso Inclusive com o portão Aberto para o público Tomara Então dia 18 No sábado Tem agora Domingo Dia dos Namorados Que você vai passear Com a sua esposa A sua amante Não é sua namorada Com a amante No dia dos namorados Não pode mais Que o domingo Complicou geral Então dia 18 Lá em Foz do Iguaçu No sábado E depois tem o jogo de volta Aqui no dia 25 No sábado seguinte Em Ponta Grossa Estádio Germano Krieger Com os dois amistosos Que estão contra o Foz do Iguaçu Provavelmente é tarde Esses jogos aí Com o portão Para os torcedores Acompanharem Foi perguntado sobre os times Que jogarão Porque provavelmente O Foz do Iguaçu Já jogará com o elenco Do Taça Paraná Do Taça Paraná deles O primeiro jogo O Gercinho na coletiva Hoje falou que Vai com o time Que está na Copa do Brasil Mesmo E esses jogadores Que estão chegando Já são o número de Oito, nove jogadores Que estão no grupo Da Taça da Federação Ele acha que até o dia 20 Estarão em forma física Para encarar um jogo Do jeito que ele quer que jogue Então pode ser que lá No Amistoso Da volta Aqui do dia 25 Pode ser usados Alguns jogadores Já do outro grupo Que daí Também já Vai estar mais Mais perto Eu acho que não deveria Do outro time Do outro time Do outro time Do outro time Do dia 25 Até porque já começa Antes Deve chegar conhecendo Quem é o time Também Um dos pontos Seria esse O segundo ponto Que vai faltar 10 dias Para o nosso show Com o Paissandu Tem que dar ritmo para o time Que vai jogar com o Paissandu Para o jogo da Taça Vai faltar 25 dias Tem tempo ainda Para fazer mais amistoso Com o Jota Quando o Jota Tiver a folga dele Na CLD Com o PSTC Mas não Estão procurando um adversário Para domingo agora Segundo o Jardim Acha difícil A gente não dá Está disponível Pode chamar nós Estou machucado Então não dá E a CBF já deu as datas Porque estava aquela Possibilidade de parar também Além de parar Pela Copa América Parar devido as Olimpíadas A gente jogar Outra fase Sim A programação Se fosse pegar pela Pela base Do regulamento Que saiu em dezembro Nós jogaríamos só em setembro E mudou já O jogo Já puxaram para julho O jogo O jogo não seria em julho O jogo seria só em setembro Pergunta do Juventude Pergunta do Pantera Quais times que sobraram Para essa FBF Sobraram 7 Todos Poderão ter a vaga Aí Eu Assim Acho que sim Não está explícito aqui Mas subentende-se Como foi aprovado o regulamento A vaga vale para todos Ordinariamente A vaga vale para todos Porque não diz aqui Que a vaga vale especificamente Para usar a primeira divisão Como não diz Vale para todos Eu acho que haverá choro e os anjeis de dentes nessa taça Não vai ser fácil Então a Copa do Brasil A gente é passando dia 6 Já tem jogo com esse time da Copa do Brasil dia 20 Então Exato Em Caxias E a volta 27 Aqui Aqui E dia 26 é filiado nosso Dia 26 é terço por dia Se o Sport TV não passar 26 é aniversário da Patriciana A gente podia jogar chupa Panoela Santana Vamos jogar CBF Vamos O CBF está legal agora esse ano Que dia é que é esse jogo aqui? Quarta-feira a gente sai? Quarta-27 Podia ser terço da tarde esse jogo Cantar parabéns para o mestrado Foi dia 26 que a gente subiu da segunda onda É dia 26 Então boazinha a CBF né Valeu o FB Então Então já que falamos aí da taça Federação Paranaense de Futebol Torneio Edgar Felipe Agora morreu o assunto Na quarta-feira passada Chegou o ofício lá da Cadê ele? Mostra ele Olha, olha, olha Olha todo o seu vai Olha lá o ofício Essa Copa que mandaram pra nós CBF mandou Nós estamos desde dezembro Só mais falar desse troço Leia aí o caráter do ofício Gio Martins está aí ou não? Eu tenho aqui O ofício com muito caráter Em Itália com caráter Muito caráter esse ofício Em resposta ao ofício Número 62 Número 62 2016 De 13 de 5 de 2016 Enviado a Interessante Quando que foi mandado O operário perguntou Para a federação E a federação Para a CBF 13 de maio 13 de maio E a CBF ficou até Essa data aqui Para resolver Você vê que é uma decisão Que está usando o apoio Para o Dunga lá Foi respondido 1º de junho Enviado a DCO Que eu não sei o que quer dizer Essa sigla Por esta federação Solicitando o posicionamento Sobre a viabilidade Da realização Da taça federação Para esse 2016 Com a presença apenas De dois clubes Da primeira divisão Do estado Tendo em vista O não interesse De demais agremiações Banda de Cusão Formalmente convidadas Oficializado Após a reunião Do conselho arbitral Promovido Para deliberar Sobre a competição A DCO Consultou Departamento de competições Ah Departamento de competições Consultou Departamento jurídico Da CBF Que após analisar Os fatos Posicionou-se No sentido De aprovar a tabela E o regulamento Para a realização Do referido Torneio seletivo Nos modos propostos Pela Federação Paranaense de Futebol Inclusive concedendo Uma vaga Para o campeonato Brasileiro S&D No ano seguinte Em caráter Excepcional Em caráter Excepcional Como diz o Willian Excepcional Sendo assim Senhoras e senhores Amigas e amigos Operarianos E operarianos Em 2017 Participarão Na competição Os Paranaenses PSTC Jota Malusselli E operaria Ferroviária Esportes Clube Como campeão Da Copa Edgar Felipe Que Deus quiser Depois é muito choro Então é isso Era entender O regulamento Ler o regulamento E ver que não poderia sair Uma taxa Não Um choro que vai ser difícil Não Isso com certeza Chora comigo Quando eu faço O 5x0 Nunca foi fácil Uma vez na vida Nunca mais Acho que assim Só pra A gente fala isso desde dezembro O Antero trouxe lá A gente Esse ofício Como você nos falou Como a gente tava com a expectativa De série D direto No Paranaense Ninguém deu bola Exato Depois que foram ver Como somos prepotentes Arrogantes Demos bola Saudades E como somos uma associação Que visa Promover O bem estar E a grandeza Do glorioso operário ferroviário De Glórias Mil O que fizemos Como associação Entramos em contato Com a diretoria Com o departamento jurídico E colocamos o clube a par E lógico Que a gente precisava De um aval E por que? Pra salvaguardar o operário Faz um investimento Depois não dá em nada Então pra dizer Por que que não perguntou depois Depois pra todo mundo chorar Como disse o professor Vai chorar todo mundo Porque agora não vem a Toledo Querer participar Porque tá buscando Vaguinha da Tessola Que sobrasse Agora volta E participar do campeonato Então agora Com o papel na mão Então não é O interesse maior Porque se não faz o investimento E daí? Então agora só alegria E a CBF E o torneio que tem então Sete equipes confirmadas Ainda não ficou esclarecido Como vai ser o Provavelmente O primeiro classificado Vai direto pra semifinal Exatamente Mas o Paranavaí Pelo regulamento Ele pode sofrer sanção Se ele não participar Agora que foi no arbitral Um abraço Exato Assim eu acredito Que a federação Não vai punir Vai dar o W.O. nos jogos Porque a tabela Saiu com o Paranavaí Não tem como Excluir o Paranavaí Agora porque a tabela Tá formada Nem trocar também Nem trocar Nem trocar Então ou seja Vai ter que ter o Paranavaí na tabela E vai ser W.O. O que pode acontecer É a federação entender os motivos Do Paranavaí E não punir O clube Mas não Mas vai ser aplicado W.O. Vai ser aplicado W.O. E o que a gente sempre bateu né Thiago Não foi Duvidando da palavra da federação aqui Claro Duvidava que a CBF aceitasse Exato Porque o relacionamento deles Da federação paranaense Com a confederação brasileira Nunca foi aquilo Sim Então se fosse apostar Que a CBF ia deixar ou não Tudo levava a crer que não Então Parabéns a federação Então temos a estreia do Operário Ferroviário Esporte Clube Na Copa Edgar Felipe O maior torneio Do segundo semestre no mundo No dia 17 de julho Em Campo Largo No estádio Atilio Jonedes Que é o estádio Jonedão Do Internacional Na frente da rodoviária Na frente da rodoviária Aquele mesmo Aquele não Pior que a gente tadinho Alvinegro o estádio Então vamos jogar em casa Em casa O Bandeira fica bem alegre Não pega o desvio da rodoviária Sai reto agora E chega Cai lá no estádio E aí o Operário tem a intenção Dos jogos Não ser as onze Não ser as onze Mas na tabela fala Que só poderia mudar Por segurança A questão de segurança Sinceramente Faz um teste no primeiro jogo Põe as onze da manhã Tenho certeza Que o público vai ser Seis mil pessoas no jogo Onze horas da manhã Um horário lindo pra jogar Contra o Arrapongas Isso Contra o Arrapongas Gol de ratinho de falta Como é que chega Dei as onze da manhã Pra jogar aqui com o Operário Eles vão dormir aqui Vão vir direto Não tem que dormir aqui Bom, você depender de quem Levou o Norte pra Paranaguá Pois é Mas ele não fica mais barato Pros times de fora Que o jogo seja as quatro da tarde Porque ele não dorme Ele vem de manhã Pois é o András Vem de Campo Largo Não dei ideia Pra esses times próximos Beleza agora Se virem Se a Norte Por exemplo O mais longo agora Foz do Cianorte Vai comigo Se eu conseguir guardar Tem que vir no dia anterior É Não vai de lenda Direto É Eu acho que O último que veio direto foi o Tó de Cambé Também não foi uma boa experiência pra nós E um que veio de ônibus de longe O semi O semi O semi também Do cavalo do cifórnio Ganhou 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 a denose E o operário vem então Reforçando se não Vem montando a equipe Então pra essa taça Federação Paranaense Com atletas até 23 anos Absurdo Ou outro polêmico Exatamente Poderá ser sub 24 É sub 25 na verdade Porque o cara pode ser 24 até 33 Exatamente Na verdade é um sub 25 Porque alguém lá Compeu o regulamento do ano passado Exato E o operário já tem alguns atletas E diz que agora vai esperar também Passar a primeira fase da Série D Então os times que caírem fora O operário vai tentar Ver o que sobra de útil ali Pra formar o time Pelas palavras do Gersinho Eles seriam vagas pontuais Eles não fechariam o elenco agora E essas vagas pontuais seriam dos times Que fossem eliminados na Série D Aí eles puxariam esses jogadores Então hoje fazem parte desse time Fazem parte desse time não Fazem parte dos jogadores Que tem idade Que tem condição de jogar esse campeonato O zagueiro Leandro Chegou nessa segunda-feira De um time lá do Tocantins Os goleiros Guilherme e Simão Simão inclusive jogou aí no sábado Contra o J. Maluceli no segundo tempo Lateral direito Luiz Grando Volantes William Doutro E Tales E Vargas Meio Laércio Que é o Laércio 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 E o atacante William Lina Que tá no time profissional aí Da... O Laércio tava no time do Foz Jogou aqui Entrou no lugar É o time do Foz Que o Safirinha Teu amigo negociando Lá pro Lelec né Daí pro Londrina Meu amigo não dá ponto sem hora Ah ia ser ligeira O Novo Hamburgo está na CLB? Uma pergunta? O Novo Hamburgo... Temos que esquecer essa pergunta Se não me engano tá Porque é um dos que... Se não me engano Se não me engano No grupo do PSTC Se não me engano Se não me engano Se não me engano No grupo do PSTC E a diretoria também estabeleceu aí Um teto de até 80 mil meses Para esse torneio Taça Federação Paraná Que bom Ótimo Você acha interessante Pouco Muito... Você pensou que Vamos lá 2010, 2011 Esse era o nosso teto para o time principal Ser um teto para um sub-23 Espetacular Eu acho que tá ótimo Até pelo investimento Que deu nesse ano E o time caiu Então quer dizer que o dinheiro Não é tudo também Então sabendo contratar É por isso que eu perguntei do Novo Hamburgo Pode ser a fonte ali Que o Jardim esteja esperando Uma eliminação na CLD E é um investimento né Investir aqui Para o calendário do ano que vem Fechou o calendário inteiro Do ano que vem A gente tem uma vaga na CLD Então tem que investir agora também É um jogo do futuro né O mais importante é esse torneio Falando em dinheiro operado aí tem Quase 3.100 sócios torcedores né Ativos Que a gente gostaria de parabenizá-los Cara isso aí é legal demais né Para que todos continuem aí Como nós todos que continuamos Como sócios Esse dado aí até o dia 2 de junho Então 3.057 torcedores E eu ouso dizer que isso aí vai aumentar cara Quando a gente estiver na segundona Do ano que vem Porque o torcedor parece que é assim mesmo né Na hora que É na hora que o negócio está feio Parece que abraça A paixão Afloresce Então eu acho Até a gente comentou no começo Quando o operário caiu lá Nos bate-papo do Whatsapp Que a torcida no momento Quando o time cai de divisão Aumenta É um negócio interessante Acho que o torcedor se sente mais importante Acho que eu vou lá para ajudar Que o meu grito vai fazer a diferença Tanto que as nossas medias lá né Segundo ano eu lembro como é que era também né Era bem Tudo bem cara Era assim O ingresso Era bem mais Só que eu acho que ainda vai aumentar isso aqui Então se você ver ali que o teto 80 mil O sócio torcedor pagaria o futebol Paga o futebol Exatamente Pagaria né Tem o outro time É que não é só os salários né Vamos dizer Estruturas Ou outro time Que seria o time principal Ele vai ser mantido pelas premiações e classificação na Copa do Brasil Esse jogo é importante né Esse jogo vai ser duro Vale 600 mil Vale a primeira renovação de contrato de todos esses jogadores Então é verdade E essa taxa FPF é mais importante do que a Copa do Brasil Porque esse é o futuro do campeonato Exato A Copa do Brasil vai dar premiação Lógico Vamos se iludir com uma Libertadores Até porque ainda não temo é ilusão que vamos ser campeão no Cruzeiro Não Passar o Paissandu pegar o Juventude E por que não passar o Juventude E depois? Depois pegar o time aí quem sabe que vem da Libertadores É o troço É o sorteio É o sorteio Eu acho assim Eu acho que tal É outro campeão Eu acho que o Curitiba Para qualquer outro clube do interior do Brasil seria a melhor opção do que o Juventude Eu acho que não Mas para a gente não seria uma... Para a gente ficou bom a Juventude Porque a hora que eles vissem na tabela do Cruzeiro Operário Eles iriam ter uma vontade maior ainda do que qualquer outra coisa Eu vou encontrar e fazer uns 15 aí não Então né Não sei se vocês concordam com isso Acho que o Curitiba seria mais fácil do jeito que eles jogam Mas eles iam focar mais sendo operários Ia ter uma cobrança maior pelo que aconteceu Ia ter uma cobrança maior Na próxima fase daí Passando como diz você Passando Passando do Paissandu Pegando o Juventude Acho que na terceira fase daí Na terceira não Na quarta fase teria alguma coisa com o estádio Esse tem que... Não Pelo regulamento da CBF Somente semifinal e final são obrigatórios estádios em cima de 20 mil pessoas Mas vai ter uma ou outra 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 competição da Copa do Brasil Da Copa do Brasil Mais vale acordo entre clubes Desde que o clube adversário aceite jogar em um estádio menor Pode se jogar Entendi Mas fica na dependência do outro clube Padrão fica o nosso Nosso estádio é o mais lindo O nosso é simplesinho, mas está pago E é nosso É nosso É nosso É municipal É estadual É do SESI É nosso E está pago Respondendo a sua dúvida Novo Hamburgo está no grupo com o Brusque, Jota e Madureira Ah, Jota Vamos ter que ser carna aí de Novo Hamburgo Desculpa Vamos ser Carlos Pop Tiazada vem pra cá Pop Tiazada ele lá dá sorte ali Pô Tiazada vai ser pra Madureira aí também né Jota e Madureira Jota e Madureira Toda benção e glória ao nosso senhor Novo Hamburgo vai levar Não vai ter jeito Tiazada pra Jota e Madureira Não vai ter como Apesar da camisa do Che Guevara linda no Madureira Não vai aí De jeito Falando em Caxias do Sul O Novo Basquete Ponta Grossa esteve lá Nesse final de semana E foi vice campeão sul-brasileiro de basquete Perdendo a final exatamente com o time de Caxias do Sul Que é o único representante da região sul aí na No Novo Basquete Brasil No NBB Na primeira divisão do NBB É claro Então a final NBBG 60 Caxias do Sul 67 Deu uma anterada Deu uma anterada Até você Até você O Sapo pediu pra falar isso aqui Tão inteiro da gama 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 E hoje acontece entre o Vasco da gama e o campo Morão Tão inteiro da gama Tão inteiro da gama Tão inteiro da gama será que participa tires que já são do mundo da bebida da primeira e da segunda divisão não ser é só os que podem não se apresenta exatamente o acessado uma vez pronto não se isso é isso não é um lugar de ouro e o que eu aderro a papa páscoa eu tô sendo vice várias vezes se for esse jogo agora é a base do leiton aquele prático o que nem como operar o que eu quero o único que se pode agora é o que 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 é então as nossas considerações finais com uma palavra livre aqui para os nossos amigos da mesa falar o que quiserem dar tchau beijo para a esposa aí do dia dos namorados enfim é delgado beijo para a esposa você não estava no japão ontem? não nós estávamos lembrando que estávamos no japão você foi visitar o julinho você fez um check-in do japão eu fiz um check-in do julinho se você não viu sua esposa marcou você em hiroshima é podia ser na casaca né só isso? só isso então muito obrigado Antero abraço para... beijo para a esposa que poderá estar em trabalho de parte nesse momento com você assistindo ou na quarta ou na semana que vem no próximo programa com o frio ela nasce e as criancinhas se seguram no frio, não é? e diz que vai puxar o pai, vai ser grande já está chegando aos 4 quilos vai ser a segunda que vai nascer no dia vai ser a segunda, filho aumenta a torcida do PA então aumentou? aumentando, aumentando, crescendo o futuro é sócia a torcida é torcedora Jean Martin isso aí também mandar um beijo para minha esposa que tem tanta paciência comigo dizer que eu te amo, amorzinho tenha mais paciência agora os jogos vão ser às 11 da manhã eu vou chegar meio embriagado em casa a dona Carol ficou muito braço na sábado da noite lá com o jogo do Brasil ou não? não, ficou de boa bacana o Jaslu queria ir embora a pé 3 horas da manhã jogo de quem? no Brasil no Brasil jogou? não não importa que o Uruguai vai se recuperar o Uruguai perdeu para quem? para o Chaves o Uruguai vai se recuperar eu e Sosta os dois Ponta Grossense que torcemos para o Uruguai o Turma do Chaves jogou com bola quadrada e ganhou o Uruguai eu não comento futebol sul-americano porque a minha seleção azul ganhou a da poderosa Finlândia hoje por 2 a 0 vamos fazer um palpoteco especial que vai faltar assunto para a pauta semana que vem falando de Eurocopa e Copa América europeu é tudo fica bonito e depois reclamavam dos nossos amistosos depois que a Finlândia ganha pensa o Dunga, campeão do mundo amistoso campeão do mundo amistoso só senhor? só isso, beijo, te amo então beleza lembrar antes do beijo, te amo o seguinte a semana que perdemos o Fiuza um dos jogadores um dos heróis de 61 que veio jovem para Ponta Grossa depois daqui saiu o Curitiba que adora jogador nosso o Fiuza veio para Ponta Grossa só para jogar futebol leio a bíblia, leio a bíblia que tem tudo aqui e em 1961 fez história junto com aquele time e ainda está nos últimos anos aqui o Robson tinha um contato bom ali com eles também com os familiares, o Curadácia também Curadácia, os sogros dele foram no guardamento parece até que teve a última despedida com a faixa de campeão de 61 então toda boa lembrança nossa, agradecimento ao Fiuza que foi um dos jogadores do time de ouro temos o time campeão, o time de ouro temos uma história bonita perdemos também o Mohamed Ali nós somos um time grande um time... mais um morto na parede da minha casa não ponha fotos nossas e a gente que é um time preto e branco que não tem preconceito apesar de sempre tem uns pia-novo que ganham o celular e que entram na internet e falam besteira o Operário não é um time preconceituoso o Operário não é, a torcida não é nós somos um time preto e branco somos o primeiro ao receber os jogadores negros do estado do Paraná formado por trabalhadores humildes e o Mohamed Ali casa bem isso aí com a gente foi um atleta, naquela época o atleta tinha opinião sabia assim, por isso que a gente cobra hoje em dia não pode falar nada o cara politicamente ele foi na China foi na Rússia foi mostrar os Estados Unidos com o problema do direito civil na década de 90 foi com o Saddam negociar a retirada então tinha um papel para a autoestima do povo americano afrodescendente e extremamente importante e foi muito perseguido também na época que ele não aceitou ir para o Vietnã foi exército, exatamente daí ele se converteu em islamismo então defendeu as ideias, defendeu a religião o pensamento, a sua raça então o Operário Ferroviário tem muito a ver com isso não com as besteiras da série D do ano passado rosação é uma coisa mas a gente não é isso e lembrar que vamos ter jogo até outubro agora graças a Deus um beijo Ana Cristina paciência já mostrei a tabela lá também não fez muito sucesso bom então vou mandar um beijo para o meu amor também Fernanda Lazzarotto Moro que eu achei que ela não assistiu o programa inteiro só que ela assistiu eu falei um negócio aí e ela assistiu então ela assistiu o programa hoje que vai falar uma coisa boa ela não assistiu já falou já hoje o que eu falei besteira hoje acho que não assista se você chegou agora volta Tiago Moro assista Tiago então um beijão para todas as namoradas do Brasil não querendo beijar a mulher dos outros só está se complicando mas para que todos os namorados se amem muito aí e que estejam conosco na próxima quarta-feira assistindo o nosso Papo de Boteco número 140 então 140 na semana que vem aí uma ótima semana a todos semana que vem vamos falar aí do que? Copa do Brasil menos de um mês por jogo Lopar menos de um mês menos de um mês regressivo vamos falar da vida de Copa América vai chegar mais jogadores jogo do queima enfim uma ótima semana a todos e até a próxima quarta-feira valeu é juiciário ameaça foda que é João volta aquele exemplo é ele é ele mas estamos no moral é isso é isso